Apenas três dos 13 detentos que fugiram da unidade prisional de ressocialização do Olho d'Água foram recapturados pela polícia militar. A fuga aconteceu na madrugada por um buraco feito na parede do presídio. A polícia civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da fuga. Mas os nomes de dois agentes penitenciários temporários e três auxiliares de segurança penitenciária que estavam de plantão já foram encaminhados para exoneração imediata. Outros quatro agentes estaduais de execução penal efetivo foram encaminhados para investigação interna da Corregedoria do Sistema Penitenciário do Maranhão. A polícia trabalha para conseguir capturar os outros dez presos fugitivos.